Oi galerinha do Toys BR! Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer suco de uva, porque eu adoro uva. E vocês, vocês gostam? Então vamos aprender a fazer esse suco e o melhor de tudo, sem corante! É, tenho certeza que tudo que você precisa, você tem em casa. Então vamos precisar de um copo com um pouquinho de água, papel toalha, igual esses papéis que a mamãe usa na cozinha, e canetinha, essas canetinhas escolares, canetinha que você usa pra pintar ou desenhar. Vamos pintar o papel toalha com a cor roxa, que vai ser a cor do meu suquinho. É só pintar um pedaço pra tinta sair na água. Vamos lá! Depois é só cortar o pedaço do papel que você pintou e colocar na água. Aí com uma colher a gente vai mexer pra soltar a tinta. Vamos ver! Agora é só mexer pra soltar a tinta. Depois é só tirar o papel com a colherzinha, ele não desmancha. Olha só, meu suquinho de uva, bem roxinho, igual a uva. Agora vou colocar no meu copinho e vou beber. Olha só, meu suquinho de uva. Olha só, meu suquinho de uva. Eu adoro suco de uva. Hum, que delícia! E vocês, gostam de suco de uva? Estão gostando deste vídeo? Gostou de aprender a fazer suco sem corante? Espero que tenha gostado. Se gostou do nosso vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. Ah, não é inscrito no nosso canal? Então se inscreva. E também ative as notificações pra ser o primeiro a ver nossos vídeos. Sim, deixe nos comentários o que vocês acharam. Beijos e até mais. Tchau!